Olá, estamos aqui mais uma vez com o programa Momento Tecnologia, um programa da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco. Hoje nós temos a grata satisfação de estar entrevistando um dos mais ilustres associados da nossa entidade, o prefeito do município, Jorge Lapas, engenheiro Jorge Lapas, nosso associado. E acabei de falar com o Paulo, a nossa mesa hoje está, sim, extremamente técnica, né? Dois engenheiros, um arquiteto para fazermos o programa. Lapas, muito obrigado por ter encaixado aí na sua agenda complicada e estar aqui presente com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de participar aqui do Momento Tecnologia, né? Com a Associação dos Engenheiros e Arquitetos, que eu tive a satisfação de participar da diretoria na gestão do Nelson Lacotice. Mas até hoje a gente tem acompanhado o trabalho de vocês, né? Na sua gestão, gestão do Pietro também, a gente teve muito próximo. Então, aí, junto, mais um engenheiro na direção da cidade, né? Osasco, acho que só teve o Guaçu aqui, que era engenheiro agrônomo, né? Agora tem o engenheiro civil e eu espero poder colaborar com a cidade. Com certeza. Inclusive o Nelson, ele é vice-presidente e ele estaria hoje aqui. Mas teve um problema lá, pessoal, e não conseguiu também. Mas, Lapas, vamos começar com as inquisições. Eu queria que você dissesse para a gente como que começou, já falou que é engenheiro civil, dá uma pincelada aí nessa carreira e como que você chegou na política para a gente. Bom, eu sou nascido aqui em Osasco, né? Fiz, estudei no Campesina, né? Antigo 5º GO. E depois eu fiz o curso de edificações no ITO, né? Que hoje é FITO, na época era instituto ainda. Aí você faz edificações e você fica doido para ser engenheiro, né? Porque o curso de edificações do ITO é maravilhoso, bons profissionais. Você aprende muito da área mais prática. Aí depois você resolve fazer engenharia. Aí você fica um pouco decepcionado no começo, que só vê matemática e física, matemática e física. Depois do terceiro ano que você começa a ver as matérias mais técnicas, assim, né? Que a gente gosta mais, gosta de engenharia. E aí você se anima de novo. Então eu me formei na FESP, né? Faculdade de Engenharia São Paulo. E montei o escritorinho, como todos os engenheiros civis acabavam na minha época montando o seu pequeno escritório, a pranchetinha, né? Que não tinha autocad e nada. Fazia todos os nossos rabiscos lá. E comecei fazendo projetos. O engenheiro na época mais famoso aqui era o Gilberto Costa Simões, nosso amigo até hoje aí, pessoa fantástica, que ajudava muitos engenheiros, né? A gente sabia minimamente fazer um projeto e fazer cálculo, né? O que mais a gente aprende na faculdade é fazer cálculo. Projeto um pouquinho. Mas você entrar na área alheia, que seria até a área do arquiteto. Mas para sobreviver, você começa a fazer isso. E o Gilberto dava todos os passos. Não, você tem que fazer assim, tem um padrão para aprovar na prefeitura, você tem que fazer isso, tem que fazer o memorial, né? Explicava tudo direitinho. Como explicou para mim, explicou para o Waldir Ribeiro, né? Que foi também secretário de obras, está na prefeitura, é parceiro da gente. Então, ele ajudava muitos dinheiros no início de carreira. E eu tive esse período, depois fiz projetos, depois a gente abriu uma pequena construtora, fizemos várias obras aqui na cidade, o Hospital Sino Brasileiro, a Maternidade do Dr. Cury, o Prédio do Sebrae, e obras pequenas, obras na Alphaville, galpões industriais, então fizemos de tudo, né? Desde uma ampliação de um banheiro até construção de hospitais, hospital na Zona Sul, fizemos o Hospital Vidas na Zona Sul de São Paulo. Trabalhamos bastante aí, vida de engenheiro não é fácil, né? Tem que trabalhar muito e a responsabilidade é muito grande, né? Você vai fazer um prédio, uma coisa, são pessoas que vão trabalhar ou vão morar ali, então você tem que estar muito atento, né? Se os ferros que você calculou estão sendo colocados lá na obra, né? Então, a gente vive preocupado, né? Essa preocupação é normal porque, afinal de contas, é o número do teu crédito que está lá como responsável, né? Exatamente. E tem o fato também, vamos dizer, importante, que nós sempre ressaltamos da origem das pessoas, né? E no seu caso, prefeito, aliás, muito obrigado por estar aqui nos estúdios aqui da TV Osasco novamente, mas no seu caso tem aí um histórico aí, desde o São Antônio lá, que teve o depósito material de construção, que construía os sobradinhos, então a poeira já estava no sangue, né? Bom, o sonho do meu pai é que eu fosse engenheiro, né? Porque ele sempre mexeu com obras, ele vendia materiais para construção, mas acabava lá fazendo suas construções também, né? Então, o sonho dele era esse. E a gente também vai acostumando naquele meio e obra é uma coisa que é gostoso você ver, né? Porque tem muitas profissões, eu respeito todas, né? Mas o que muda rapidamente a realidade de um lugar e tal é a construção civil, né? Você pensa uma coisa e depois vê ela acontecer, né? Eu acho que é muito interessante. Então, eu sempre gostei disso, né? Eu não fui forçado a ser engenheiro, mas eu fui estimulado talvez pela atividade do meu pai, né? Você e o Wagner, né? Que é arquiteto também, né? Meu irmão arquiteto, até hoje constrói aqui na cidade. E esses laços, esses laços de família, o nome de família é forte. Com certeza, tiraram, ajudaram a quebrar alguns estigmas que tinham, eu creio, na sua entrada na política. Isso é uma coisa relevante ou não? Não, é, eu digo que meu pai é mais político que eu, né? Eu sempre fui meio reservado, né? O último aluno da sala, nunca gostei de muito holofote. Meu pai já não, ele gosta, sempre participou da Ordem dos Emancipadores, do Floresta foi presidente, da Juco, do Lions foi presidente, foi da governadoria. Então, a gente sempre tem uma atividade social maior, né? E eu meio que, assim, sempre gostei de política, né? Lia muito sobre política, achava que a política é realmente, e acho ainda, que é ela que transforma a vida das pessoas, né? Ou é meio mais fácil, a igreja tem o seu papel, né? Eu acho que a política é para transformar a vida das pessoas. Mas foi uma surpresa ter sido convidado pelo Emílio para ser secretário de obras. Eu nem conhecia o Emílio, né? Talvez por eu ter feito muitas obras na cidade, por ele conhecer meu pai, minha família e tal, me convidou assim, chamou num dia, em 15 minutos, falou assim, não, você vai ser meu secretário de obras, né? Tenho boas referências suas como engenheiro da cidade e tal, e eu preciso de alguém com esse perfil. E acabei entrando, a gente tem muita afinidade de projeto de cidade, né? Ele tem uma visão muito parecida com a que eu tenho, de transformar a nossa cidade, na forma de fazer as coisas, muito correto com as coisas que ele combina, ele cumpre, né? Então, eu também tenho esse jeitão e a gente se afinou. Aí ele me chamou para ser secretário de governo, falei, ah, secretário de obras era sapo na lagoa, né? Ali é a nossa vida, né? De repente, ser secretário de governo já é um pouco diferente. Eu falei, será que vai dar certo, Emílio? Não, você é uma pessoa de diálogo, né? Tem se relacionado bem com os vereadores, se atende bem as pessoas, é isso que eu preciso. E acabou dando certo, né? E acabei virando prefeito depois, né? Então, não era meu plano, né? Meu plano é ajudar a cidade, como todos nós aqui, vocês, né? Eu sei o trabalho que o Egílio tem, o Paulinho também, né? Que é a TV Osasco, mas também uma atuação na Associação Comercial. Todos nós queremos melhorar a nossa cidade, né? Mas, quando a gente é convocado para uma missão, também você não pode ir, né? Não, de jeito nenhum. Eu me sinto preparado tecnicamente para ser prefeito, né? Politicamente que eu tinha dúvida, né? Será que eu sou bom político? Isso eu não tenho certeza. Vamos ver mais para frente, né? Aliás, eu tive uma grata surpresa agora. Porque, apesar de ser em épocas diferentes, mas a minha formação também é Ito FESP. Poxa! Então, somos engenheiros de mesma formação. Claro que você é um pouco depois, né? Eu sou da primeira turma do Ito, quando eu abriu. Ah, é? Eu me formei em 79. Eu saí em 73. É, um pouco mais. Um pouquinho só. Problema da idade, né, Egílio? Então, o DNA que atrapalha um pouco, mas tudo bem. A Mazé não foi sua professora, né? Porque eu falo para a Mazé que ela foi minha professora, ela ficou ofendida, né? Não. Mas, Mazé, você foi minha professora no Ito. Eu tive aula com... Naquele tempo, o Ito era muito militarizado. Os professores com as turmas. Botó, sim. Lourenço. Lourenço. Lourenço deu aula para mim. Lourenço deu aula para o meu filho no Ito. É. Muito bom professor, né? Muito. Coronel, mas o que era bom era. Sim. Bom professor. E hoje, eu acho que ele ainda é diretor, o Papa? É, ainda está lá. Então, administrativo, né? É, está na administrativa. Ele fazia parte da secretaria, então é uma coisa. A turma boa. Mas, olá, para mim, fala uma coisa. Você foi secretário, se deu muito bem. E eu posso falar isso com muita tranquilidade, porque na época eu era da Sabesp, aqui em Osasco. E a gente teve um relacionamento muito bom quando você foi secretário de obras. E eu acho que conseguimos arredondar alguns probleminhas que a gente tinha e tal. Mas, depois disso, claro que teve aquele tumulto todo, que também não é o caso. Mas, a candidatura a prefeito foi surpresa? Surpresa. Surpresa não, porque eu sentia que o Emílio investia na minha pessoa. Eu queria me projetar, talvez, não para um futuro tão próximo. Talvez, um pouco para frente. A surpresa foi o momento, talvez. Mas, desde que eu fui para a Secretaria de Governo, essa afinidade, a confiança na política, acho que é o principal. Você precisa ser fiel ao seu grupo. Então, a fidelidade, acho que ela está antes da competência. Competência é importante, mas sem fidelidade. Então, eu sou uma pessoa muito fiel. Então, se eu me comprometer com uma coisa, e isso, às vezes, não é muito comum na política. Às vezes, as pessoas se comprometem com as coisas e depois não cumprem. E aí, eu acho que havia um caminho para ser trilhado. Só o tempo, talvez, que, por causa dos problemas que houveram na eleição, foi antecipado. Mas, da minha parte, eu sempre trabalhei muito. Então, esse empenho também não é muito normal. Às vezes, no serviço público, a pessoa pensa que é um encosto. Você vai lá para... Opa, ali eu vou para descansar. E esse nunca foi... Eu sempre cheguei muito cedo para trabalhar. É uma honra para mim, hoje, ser prefeito. Mas, ter sido secretário de obras em uma cidade tão importante como Osasco, para mim, era uma honra. Então, chegava cedo, eu ia para a obra, ia lá conversar com a Peãozada, porque a gente tem um... Eu tenho um carinho especial para todos aqueles que trabalham ali, limpa a boca de lobo, trabalha com a massa quente para tapar os buracos da cidade. Então, tem uma relação muito boa com eles. Então, é o nosso dia a dia, a gente gosta disso. Na verdade, isso é característica de engenheiro. É característica. E isso, acho que fez a diferença, eu acho. A relação que eu tinha com as pessoas, o gosto que eu tinha por trabalhar. Em prol da minha cidade, até porque eu trabalhei em São Paulo, sou engenheiro de carreira da Prefeitura de São Paulo, porque o concurso abriu lá e o salário era bom. Eu acabei ficando um bom tempo trabalhando em São Paulo. Mas, a prática nossa de engenheiro, mesmo em São Paulo como aqui, nos leva a ter um carinho. Agora, eu trabalhando em São Paulo, lá era o estrangeiro, mas me empenhava da mesma maneira. Mas, quando eu vim para o Osasco, aí o prazer é maior. Prefeito, e a profissão de engenheiro, onde é que ela ajuda no prefeito, na condição de prefeito? Ela ajuda ou atrapalha? Acho que ajuda muito. Se você for ver, não só no serviço público, mas grandes empresas têm como executivos engenheiros. Falaram, mas é da formação do engenheiro? Não. A gente tem lá a economia, tem um pouco de administração e tal, mas não é o foco da engenharia. Eu acho que é o raciocínio lógico que o engenheiro vai adquirindo, na matemática, na física, que leva ele, talvez, a tomar decisões mais rápidas ou, talvez, mais assertivas. Então, a gente vê acontecer muito isso. No serviço público também, muitos prefeitos são engenheiros, governadores, mas tem de outras profissões também. Mas acho que na iniciativa privada tem até mais. Nas grandes empresas tem muito engenheiro. Na verdade, uma vez o governo japonês conferiu essa aptidão de administração, não só ao engenheiro, como o profissional da área tecnológica. Lápas, eu quero só pedir para você, licença um instantinho, nós vamos fazer uma paradinha só e já voltamos já. Não saia daí. Olá, estamos de volta com o nosso programa Momento Tecnologia e, como de praxe, nesse retorno, eu quero fazer aquela recomendação a você, profissional da região. Quando do preenchimento da sua ART, não esqueça de complementar no campo 31 com o código 038 ou escrever Cidade de Osasco. Assim, você estará contribuindo para o engrandecimento da sua associação da classe dos profissionais da área tecnológica do município e região. Obrigado a você, profissional, e vamos continuar com a entrevista do nosso sócio ilustre, prefeito Jorge Lapas. Jorge, eu sei que você já fez uma divulgação do início do seu governo, mas dá um parâmetro para a gente do que está para acontecer, do que você fez depois dos 100 dias, porque já foram mais. Dá uma... Então, nós trabalhamos nesse começo do governo muito a questão do planejamento, que é meio peculiar do engenheiro planejar as coisas. Então, nós nos dedicamos, inclusive contratamos uma consultoria da Fundação Getúlio Vargas para que nos acompanhe no primeiro ano de governo. Então, elaborar um plano de governo, agora, tem um programa de governo, um plano de execução daquilo que nós mostramos para a cidade que seria possível estar fazendo no meu governo. Traduzir isso em ações. Então, ficamos aí uns dois, três meses com os secretários debruçados de como nós vamos viabilizar aquele programa de governo. Isso foi concluído agora e os secretários já sabem quais as metas e quais os indicadores que a gente espera. Porque na administração pública, às vezes, você desenvolve bons projetos, mas não se preocupa com que resultado, lá na ponta. Você diz, ah, o projeto é lindo, é maravilhoso. Mas se for na área da educação, as crianças estão aprendendo mais? Você tem indicadores para isso. Se for na área da saúde, diminuiu a mortalidade infantil? Então, você tem as metas de indicadores e isso tudo está planejado agora. Então, foi um período muito de planejamento. E de articulações também. Tem grandes obras para a cidade e que eu preciso minimamente de ter o projeto para poder licitar a obra e tal. Então, foi um tempo de articulações. Nós temos já boas notícias. Antes de ontem, eu estive na Artesp, que é a agência reguladora de transportes da região. A gente já tinha feito uma conversa inicial com o chefe da Casa Civil, o Edson Aparecido, e tinha conversado já com a VOS a respeito da nova entrada da cidade, que é uma necessidade hoje. A cidade cresceu muito e nós precisamos ter novas entradas, novas saídas no sistema viário compatível com o crescimento da cidade, até porque senão ela para de crescer. As empresas vão embora. Então, a notícia que eu já tive da doutora Carla, que é a diretora-geral da Artesp, que em 90 dias nós temos o projeto da nova entrada da cidade, que é uma coisa muito boa. Até porque se a prefeitura vai fazer o projeto, ela tem que licitar o projeto também, que não é uma coisa barata, o projeto de uma obra tão grande. Então, se a Artesp já tem o compromisso de fazer o projeto e entregar em 90 dias, aí nós vamos ver como é que nós vamos viabilizar o recurso para fazer a obra. A prefeitura pode entrar com uma parte, eu posso buscar no governo federal uma parte, eles podem negociar o prazo do contrato da concessão também para que o governo do estado ajude também a viabilizar essa nova entrada. Vimos também, uma coisa que eu tenho defendido, é a reabertura dos acessos a Getúlio Vargas. Quem é mais antigo da cidade lembra que quando você vinha da capital, você descia uma rampinha e já acessava a Zona Norte, ali na Getúlio Vargas. E ela gostou muito da ideia, tanto da chegada como a saída. Você, pela Getúlio Vargas, você também acessava a capital, não precisava concorrer tudo no sistema Maria Campos ali. Então, você já entraria antes, o que aliviaria a entrada da cidade. E o que ela achou interessante é de rapidamente fazer essas duas rampas para que a obra do viaduto, sendo iniciada, ela vai acabar atrapalhando também um pouco o trânsito. É natural. Então, você teria um alívio desse período e depois de pronto o viaduto, você teria um alívio duplo, com as acessas pela Getúlio e lá também. E também avançou a discussão da marginal do Rodoanel no trecho que ainda falta, do Padroeiro Pereira, até a Raposo Tavares. Então, o que criaria? Uma ligação lá do bairro, lá do Metalúrgico, do Recanto das Rosas, do Conceição. Rapidamente, a pessoa chegaria aqui no 21, onde nós vamos fazer o terminal Rodoferroviário. Então, você traria as pessoas para uma ligação com o ônibus capital ou com o trem, que é mais desejável, uma ligação trem e metrô. Então, tudo isso, as coisas já começaram a andar. E algumas obras que são estruturantes do ponto de vista viário também, que há a Via Norte, que é uma avenida que sai do terminal Walt Disney, que fica lá no Helena Maria e vem até o Rochidale, com o corredor de ônibus também, incentivando cada vez mais o transporte coletivo. E a Transversal Sul, que eu conversei já com a ministra Miriam Belchior, que é quem define os investimentos do governo federal. Para a Via Norte, já está quase que certo o recurso da ordem de R$ 122 milhões. E eu estou trabalhando agora a Visconde de Nova Granada, terminar a Visconde. Não só até o Salgado, tem um túnel que leva ela até a Sara Veloso. Então, essa obra completa da ordem de R$ 160 milhões. E a Transversal Sul, que é vir desde o Belmonte, lá perto da Dinap, já perto da Raposo, e levar também até o Rodonel. Eu acho que estruturaria bem melhor as vias de Osasco, dando um fôlego para crescer mais. Então, temos de obras viárias, é isso. Agora, é claro que a gente tem projetos mais ousados, como o VLT, que hoje está em moda aí, mas é que é... Bondi. É, bondi. Bondi, praticamente, para a gente entender. E acho que a topografia de Osasco, ela favorece, nesse eixo irante, que é plano, você poderia ir até o Rochidale e voltava pelo eixo Visconde de Nova Granada. Eu não vou falar Esporte Clube Corinthians, Visconde de Nova Granada. Aliás, sugeriria mudança nesse nome. Hoje o dia não é muito propício para falar isso, mas você faria dois eixos, a cidade de Osasco é mais comprida do que larga, muito estruturante em termos de transporte coletivo. Então, é uma ideia que a gente tem, mas isso nós não temos projeto ainda, mas avançaremos para ter. Mas, prefeito, a sua eleição, praticamente em 30 dias, como você mesmo disse, de um político que não era muito conhecido, será que tem a ver na cidade a quebra também de uma... ou a conscientização que já não se administra mais as cidades, o país, enfim, com o fígado? Porque você é prova viva disso que muito do que foi discutido, e eu presenciei e participei do Osasco 50 anos, que era planejamento puro, você está colocando em prática agora. As pessoas estão trocando um pouco o político carismático, com bom discurso, por bons gestores. O exemplo vem de cima. A presidenta Dilma nunca foi nem vereadora. De repente, pela gestão do PAC, uma pessoa que todos os ministros, todo mundo reconhecia como uma boa gestora, virou presidente. O prefeito da capital, o Haddad, também é um técnico. A vida dele foi sempre como técnico, nunca foi candidato a nada. De repente, virou prefeito. Então, acho que a minha situação é muito parecida. As pessoas falam, não, é um engenheiro, e eu procurei destacar isso na eleição, engenheiro Jorge Lapa, que é o perfil do cara que planeja, que conhece a cidade, conhece os problemas. Então, eu acho que a mudança mesmo de paradigma é esse, do político, que hoje as pessoas estão erradas de misturar maus políticos com bons políticos. Mas há uma tendência de buscar, principalmente no executivo, os governadores, os prefeitos, bons gestores. Acho que há uma mudança. Que sal brasileiro esteja aprendendo a votar, né? É, e nós precisamos fazer justo, fazer bons governos. Eu gostei, assim, da modéstia, na comparação que ele fez com a Dilma e o Haddad. Só a presidente do Brasil e o prefeito da maior cidade da nação, né? Mas a gente não fica para trás. Mas o Osasco já está em quarta cidade do estado. É a quarta cidade do estado. Então, acho que é mérito. Na frente de muitos estados da federação. Claro. Inclusive. Até para puxar o assunto, ontem nós tínhamos uma reunião com os prefeitos aqui dos sete municípios da região oeste. Isso é em primeira mão, né? Coisa que nunca aconteceu, de conseguir juntar todos os prefeitos. Eles vieram ao Osasco. O convite foi meu, mas é claro, há uma articulação entre todos nós. Ninguém está aqui para dizer que é líder de nada. Nós conversamos, achamos que é o momento de se unir. E a união desses sete municípios que vai, Barueri, Carapicuíba, Jandira, Santana de Parnaíba, Pirapora, Itapevi, o PIB, só dessa região, é de 78 bi. 78 bilhões. O que é maior do que 16 estados brasileiros. Então, você vê a força econômica que nós temos na região. E sempre teve uma dificuldade de conversar, os prefeitos de conversar. Uma época tinha cacique num lugar, outra hora era cacique do outro que quer mandar na cidade dele e mais nas cidades vizinhas e tal. Nós estamos vivendo um momento ímpar. Os prefeitos não estão preocupados com vaidades. O converso com o Gil, com o Gregório de Pirapora, com o César, o Sérgio Ribeiro, o Gê, o Jaci. Há uma preocupação realmente com a região. Aliás, o Jaci é engenheiro também, né? O Jaci também. Bom profissional. Então, ontem nós tivemos uma reunião muito produtiva, uma reunião de trabalho. Então, se falou de política, não se fala de partido. O Gil é de um partido, o Gê é de outro, eu sou de outro, o César é de outro. Ninguém está preocupado com isso. De articular ações, até porque há incentivo do governo federal para transferência de recursos para consórcios e não só para cidades, para obras que beneficiem mais do que uma cidade. É um corredor oeste, como tem a obra aí, tem questões do lixo, que precisam ser tratadas não só por uma cidade, por várias cidades. Então, assim, avançou muito a discussão, foi uma reunião muito produtiva. E já saímos lá com a tarefa de constituir o consórcio. Está decidido entre os prefeitos. Até chamamos uma pessoa que é especialista nessa área de consórcio. Passou todas as etapas, nós vamos aprovar em todas as câmaras municipais a constituição do consórcio. Vai ter uma sede do consórcio, vai ter um corpo técnico. A direção do consórcio, a gerência do consórcio será um técnico de reconhecida competência, não será político, não vai ser parente de nenhum prefeito. Então, isso é muito interessante. Há um amadurecimento muito grande dos prefeitos e eu fiquei muito animado com a reunião. Então, estou dando de primeira mão isso aqui. Que notícia maravilhosa. Maravilhosa, principalmente para a tecnologia. Porque a gente sabe que esse desenvolvimento que vocês estão propondo, muito vai ter de desenvolvimento tecnológico. Com certeza. Então, que notícia maravilhosa. Então, assim, do ponto de vista geral, que eu estava falando de algumas obras também da cidade, nós temos questões de drenagem também para cuidar. Essa região central hoje sofre com as enchentes ainda, Antônio Agu, Largo de Osasco, então nós precisamos de outras alternativas de drenagem aqui. Então, estamos estudando projetos para aliviar o Bussocaba, que agora ele está na capacidade máxima, até desmanchamos, demolimos duas pontes ali em Altino, que a cota da Viga, a cota inferior da Viga atrapalhava a vazão da água. Nós demolimos as duas, mas isso é um paliativo. Nós precisamos construir novas galerias para dar vazão aqui à água da região central. E muitas outras obras de creches, Universidade Federal, devemos ter novidades aí logo agora, no começo de junho, a reitora vem aqui. Então, estamos articulando muitas ações aí, mas tem um tempo de amadurecimento agora, e espero até o final do ano a gente ter muita coisa boa já acontecendo na cidade. Prefeito, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim. Eu gostaria muito de ter um compromisso contigo, de trazer você de volta, que eu senti que ficou muitas coisas para ser comentado. Muita coisa para falar ainda. Eu gostaria muito de ter a tua presença outra vez. e quero abrir, antes de te agradecer, eu sei do problema da sua agenda, e agradecer a tua presença, e eu vou abrir para você fazer as suas considerações finais. Primeiro que eu faço questão de voltar aqui, porque tem muita coisa que a gente gosta de comunicar para a cidade, prestar contas do que você está fazendo. Eu tenho feito isso nos bairros, estou indo em todas as reuniões do orçamento participativo, elas são de segunda a quarta e sexta. Mas você não consegue, às vezes, dialogar com a cidade inteira. Então tem que usar todos os meios de comunicação para prestar essa conta. Eu não acho que tem que, depois que passou os quatro anos de mandato, você prestar conta. Eu quero prestar conta continuamente e estar ouvindo os diversos setores. Os engenheiros, como eu faço parte, então acho que tem uma contribuição muito grande a dar para a cidade. Então agradeço a oportunidade e estou à disposição para votar quando for convidado. Obrigado. Paulinho, nós que agradecemos. Temos lembrar também que o prefeito foi homenageado, antes de ser prefeito, pela nossa associação também, no ano de 2009. Foi o prefeito, o engenheiro do ano. Isso aí. É, o engenheiro do ano. Então, muito obrigado, prefeito, por sua vinda ao nosso programa. Muito obrigado pela oportunidade, presidente, de participar mais uma vez do Momento Tecnologia. Eu que agradeço a vocês pela presença e pelo programa, que foi muito bom. Muito obrigado. 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 O que é isso?